Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Doideylight e hoje pra gente jogar de Legion Depois de um bom tempo aqui no canal sem aparecer nenhum tipo de vídeo de Legion Hoje vamos fazer o combinho que derruba no Mending Gigão, como assim? É possível derrubar no Mending? Não, não tem como derrubar no Mending, cara Você tá ficando louco? Tem mano, agora com o combinho de Addons roxo do nosso querido Legion É possível derrubar no Mending, mas eu já digo de antemão pra vocês que na minha opinião é meio meme esse combo, tá? Mas pro vídeo eu vou fazer aqui porque teve uma galera que me falou lá no Instagram sobre o combo Eu vi o pessoal fazendo aí nos criadores de conteúdo também e quis testar, mano, não testei Primeira vez que eu vou fazer aqui no canal então, primeira vez que eu vou utilizar esse combo de Addons Vou mostrar pra vocês como é que é feito o down sobre o event com esse complemento de Addons, tá pessoal? Vou falar sobre a buildzinha aqui rapidamente pra vocês e obviamente em específico dos Addons, beleza? Bom, já vai se inscrevendo aí se você não é inscrito, tá vendo esse vídeo pela primeira vez Ou se você acompanha até mesmo o canal, mas não se inscreveu por algum motivo, cara Você recebe os vídeos no recomendado, assiste alguns vídeos aqui do canal, mas não se inscreve, mano Tem gente que é assim, hein, tem muita visualização do canal que muita gente não é inscrito aqui Beleza? Segue na Twitch aí, no link na descrição pra quando abrir uma livezinha você não perder e colar lá pra tocar uma ideia, beleza? Bom, bora então pra explicativa aqui dos Addons e também das Perks levadas, vamos lá Tô levando feitiço a arruinar, cada vez que o sobre-evento tá trabalhando o gerador ele para O gerador começa a regredir 200% mais rápido Cada vez que eu rucco o sobre-evento eu tenho 45 segundos pra quebrar o gerador Fazendo a sensação, o gerador quebrado regrede 25% do sobregarço total Tô levando aqui o bambuzo que eu pulo janelas 15% mais rápido E tranco elas por 16 segundos pra evitar um pouco o loop de sobre-eventos E pra não tomar dois geradores no começo da partida A intervenção corrompida aqui tem uns três geradores mais distantes de mim no começo da partida por 120 segundos Uh, posso respirar agora E obviamente falando agora, um pouco mais tranquilo aqui dos Addons O estudo de punhaladas e também o fita de coletânea do Frank, mano O que que faz esses dois Addons? Vamos lá, velho Diminui em 5 segundos do tempo de ferida profunda para todos os sobre-eventes E esse daqui, acertar do sobre-evento que já esteja sofrendo de ferida profunda Durante o efeito da fura vestial diminui em 5 segundos do tempo da ferida profunda Se eu não me engano, são 15 segundos que o sobre-evento tem pra se remendar ali, né, da ferida profunda Quando o Legion bate nele e tal, né, e o Legion sai pra marcar outro carinha Ele tem ali mais ou menos uns 15 segundos Se ele não fizer isso, ele vai cair, certo? Então, com esse complemento de Addons, a gente bate uma vez no cara, já reduz 5 segundos Bate mais uma vez, já reduz mais 5 segundos, cara Basicamente pra gente deitar um sobre-evento com esse complemento de Addons aqui Esse combo, a gente precisa de 4 hits, se eu não me engano 4 hits com poder, tá? Se eu não tiver errado, aí vocês vão ver no videozinho Bom, é basicamente isso A gente vai hitando o sobre-evento com poder e reduzindo em 5 segundos Simplesmente porque o Addon faz isso, só por dar o hit E, obviamente, quando não tiver mais tempo pra reduzir, o sobre-evento vai cair, é claro Certo? Então é isso que a gente vai tentar fazer na partidinha de hoje Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like se inscrever no seu comentário Como eu já falei, né, os likes ajudam demais, os comentários ajudam demais Digam aí nos comentários o que vocês acham desses Addons, mano Bom, então é isso Grande abraço Falou, falou E eu fui! Tamo junto, vamo lá É, velho, 1h30 da manhã É mais um triozinho aqui, cara Vamo lá Espero que dê bom essa build aqui Que ela tá uma build bem fortinha pro Legion Mas é um Legion, né, mano? Eu quero testar esses dois Addons que eu ainda não testei, cara Primeira partida, inclusive, que eu vou testar esses dois Addons Vou tentar derrubar uma pessoa no poder, tá? Não vou tentar focar isso a partida toda Vou jogar de boa, mas Até o final dessa partida aqui Eu quero, pelo menos, mostrar Que é possível derrubar com o poder do Legion, cara Saloon, mano Não é um mapa tão ruim pra patrulhar Bom, o Steve, a Zarina e a Meg estão juntos Certo? Vou suspeitar que eles estão Mais ou menos aqui, cara Já tô tomando quase o primeiro gerador aqui, velho O maluco tá ali naquele outro gen Ok Ok Ah, não vou precisar usar o poder Vou ter que derrubar agora, mina Foda que eu tenho que voltar no teu gerador lá em cima Que teu amigo voltou, né? Não consegui subir aqui, ok Esse cara pulou aqui Hum, jogou bem Jogou bem Ele sabe que eu não vejo passos Ok, ela tá aqui É, aí jogou torto, né, mano Aí jogou muito mal, né, velho Yes Ruim ainda tá de pé Isso é muito bom Tomou a primeira Menos 5 segundos de coisa Tomou a segunda Tem gente aqui em cima Ela vai correr pra coisa ali Ela veio pra cá Aqui Não tem mais essa janela Tem essa daqui Eu vou pular, tá? Eu poderia fazer uma jogada diferente Beleza Se eu bater mais uma vez com o poder nela Ela cai Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou me fingir de bobo Vou me fingir de bobo Vou me fingir de bobo Isso O que eu quero mostrar aí pra vocês, velho Eu acho esse combo de addons um pouco meme Porque nem sempre tu vai ser Tá ligado? Agora Ela caiu Olha só Tá ligado? Tipo Eu já poderia ter derrubado ela muito antes Mas Eu queria mostrar pra vocês Que agora é possível derrubar o poder do Lidion E isso pode me custar esse gen aqui em cima Não, esse gen tá uns 60% 60 é 70 Não, agora ele tá bem avançado Provavelmente prova isso, né? Ok Ele foi pra pular a janela e caiu, velho Tipo, entrou no armário Ok Não sei se eu vou conseguir mostrar isso de novo nessa partida, tá, pessoal? Porque eu quero ganhar essa partida aqui Eu quero mandar esse vídeo com uma vitória Opa Nice Beleza Beleza Nice Vai pro chão Aí Eu deveria ter botado Tanata, né, cara? Mas eu fiz essa build mais full anti-gen mesmo Porque eu sei que eu ia ter que dar uma Uma brincada Pra poder mostrar esses addons aqui pra vocês E isso poderia me custar um pouco, cara Não sei como é que tá aquele gen Vou dar uma olhada primeiro nos genes, vai Esse daqui tá mais avançado Esses caras, eles tão um pouquinho stealth Então eu vou dar só uma olhadinha aqui atrás Sabia, velho Ok Sabia, cara Tá, vai Vou tentar derrubar mais uma pessoa no poder pra vocês, tá? Vamos lá Vou empurrar essa pessoa pra cá Ok Vou aceitar a pallet Eu poderia fazer mindgame aqui e derrubar ela Vou aceitar a lanternada E aí Vou fingir que eu errei Tomou Mais uma, mais uma Preciso pegar meu poder de novo Eles tão ali rushando aqueles genes, velho Ou não, não Ou sim Ou eles tão sim Deu dead hard, legal Agora E Toma Toma Vamos pegar essa mina aqui e bora hookar, velho Deu de brincar com esse addonzinho aqui, cara Deu de brincar com esse addon, cara Alguém encostou aqui, mas eu preciso ver esse gen aqui Ele tá mais avançado, provavelmente É A mina se escondendo no mato, tá ligado? Quebrar isso aqui Vou dar só uma olhadinha nos armários Ok Ok Deixa eu dar uma voltadinha lá, vai Deixa eu vir nessa mina aqui Ok Agora eu vou jogar um pouquinho mais sério Dois giradores O cara tá naquele gen de novo Hum Ela tinha cheque pra lupar Ainda não quebrei a cheque Ela muito poderia ter corrido pra cheque Zona morta Ela tá tomando decisões erradas O cara vai tentar Coisa Nossa, cara Tinha uma pallet ali mesmo Deixa eu tirar esse cara desse gen, velho Aqui eu fiz de bobeira, tá? Eu vi alguém se escondendo no matinho ali, tá? Dead Hard, vai Meu Deus Meu Deus Que da de raiva que é esse, velho? Que isso, cara? O maluco meteu o Superman, velho? Sai daí, cara Eu sei que tu tá aí nesse mato Meu Deus, cara Vocês viram esse Dead Hard, velho Que isso, cara? Nossa, mano Tá bom Deixa eu voltar pro jogo aqui Caramba O gerador lá tá quase acabado Esse daqui também Tem dois gen muito avançados, velho Essa mina morre também Se eu fizer um 2K aqui já tá valendo, tá, pessoal? Porque eu brinquei demais aqui nessa partida Deixa ela pular a janela Aí eu pulo junto Show Aqui ela tá morta, basicamente Ela tem aquela pallet ali, mas não é tão safe Hit Validation Aqui a gente aperta a W, vai Ok Bora, bora, bora Que eu não tenho tempo, mano Tem dois geradores muito avançados Dá pra conseguir um 3K, vai A mina terminou ali Não, esse cara não morre, velho Hum Esse cara se escondeu no cantinho, cara Não tem porta aqui Eu brinquei muito, mano Eu brinquei muito Ó, nice Ai, velho Como eu odeio essa porra Ok Eu não sei por que que um cara deu descer Porque eu fiquei próximo do gancho, é isso? Oi É Melhorou o meu vídeo, mano Melhorou o meu vídeo Correi risco de matar um cara só por brincar demais Mas acabou que fiz um 4K, mano Posso ser xingado depois da partida? Posso Mas vou pedir que eles assistam esse vídeo Pra saber como é que eu joguei de verdade Mano, mano, mano do céu Ainda não engolir aquele dead hard do cara ali, velho Bom, esse é o novo Legion Com esses dois Addons Que possibilita Derrubar no poder, velho Coisa que o Legion nunca fez A não ser quando ele foi lançado Que o pessoal andava de costas Pra não pegar Chase E o maluco cair no main game Tá lá, velho GG Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido aqui no canal Esse combinho de Addon aqui, cara Que na minha opinião é meio meme, tá? É um combo de Addon que eu digo pra vocês assim Que tipo assim É impossível lupar o Legion Por 5 genes agora Porque anyway Ele vai pegar o poder uma hora E vai te dar O quarto Mending No quarto Mending E você vai cair Mas, velho Na maioria das vezes Você consegue derrubar o cara um pouco antes É claro Se não for nenhum pro player, né, mano Porque o Legion é um killer ainda assim Bem lupável Grande abraço Falou, falou e eu Fui Tamo junto